Seja muito bem-vindo a Eto Empyre. Se tu gosta do meu trabalho aqui, deixe o like, compartilhe esse vídeo quando acabar e, se possível, apoie essa iniciativa. Agora, desejo-lhe uma ótima leitura. A dívida pública não tem lado bom. Autor Robert P. Murphy, traduzido por Aática. Introdução. Existem inúmeros clichês em relação à dívida nacional, entre parênteses, ou seja, relacionada ao governo federal, fecha parênteses. Neste artigo, tento mostrar o grão da verdade, entre parênteses, e a pilha da falsidade, fecha parênteses, nessas declarações típicas. Mas, antes de fazer isto, primeiro darei uma rápida cartilha sobre a dívida do governo e seu financiamento. Dívida pública. Quando o Estado gasta mais do que arrecada com impostos ou outros métodos de captação de recursos, entre parênteses, como imprimir dinheiro ou leiloar terras federais, fecha parênteses, deve compensar a diferença através de empréstimo. Esse déficit, entre as receitas correntes e as despesas correntes, é o déficit. Se as receitas excederem os gastos, a diferença é um excedente. A dívida total é a soma total de todos os déficits e superávites anteriores, entre parênteses, devido a juros. Quando o governo tem um déficit, a dívida aumenta, enquanto o superávit permite que o governo pague parte da dívida. Assim como no setor privado, quando o governo precisa emprestar, emite títulos para os credores. A essência dessa transação é bastante simples. O governo vende um IOU, entre parênteses, IOU, ou eu fico te devendo, fecha parênteses, agora por dinheiro e em alguma data futura, o detentor do IOU o resgata. Devido a taxas de juros positivas, os credores nunca pagam o valor nominal total de um título quando ele é emitido pela primeira vez. Por exemplo, se a taxa de juros for de 5%, um investidor estaria disposto a pagar, entre parênteses, aproximadamente 95,24 dólares agora por uma nota que pagará 100 dólares em 12 meses. Seria tolice pagar mais do que esse preço porque, entre parênteses, por suposição, o investidor pode emprestar seus fundos a 5% e 95,24 dólares vezes 1,05 é igual a 100 dólares. O preço descontado dos títulos, relativo aos seus valores de face no momento de emissão, também explica o custo dos juros do serviço da dívida. Por exemplo, suponha que um governo, inicialmente livre de dívidas, tenha um déficit de 10 bilhões, ele levanta os fundos necessários para cobrir seus gastos excedentes emitindo 105 milhões de notas de um ano, cada uma com um valor nominal de 100 dólares. Entre parênteses, cada um desses títulos busca 95,24 dólares de um capitalista e 95,24 dólares vezes 105 milhões é igual a 10 bilhões. Fecha parênteses. Agora, suponha que esse governo hipotético, após esse déficit único, gere um orçamento equilibrado ano após ano indefinidamente. Mesmo assim, todo ano deve rolar as notas de um ano. Ou seja, todos os 105 milhões de notas são entregues ao Tesouro com pessoas exigindo 100 dólares por nota. Após resgatar todas as notas vencidas, o Tesouro reemite 105 milhões de notas de um ano, levantando 10 bilhões novamente. No entanto, e este é o ponto crucial, por causa do desconto, o governo perde dinheiro todos os anos durante a rolagem. Quando as 105 milhões de notas são resgatadas pelo seu valor total, o Tesouro paga 100 dólares vezes 105 milhões, que é igual a 10,5 bilhões. Enquanto recebe apenas 10 bilhões pela reemissão. Assim, para manter perpetuamente uma dívida de 10 bilhões, o governo pode dedicar, entre parênteses, das receitas fiscais gerais, 500 milhões anualmente aos pagamentos de juros. Entre parênteses, é claro que assumimos uma taxa de juros de 5% por toda a parte. Fecha parênteses. Agora, estamos em posição de examinar alguns dos clichês relativos à dívida do governo. Uma dívida nacional de dimensão é boa porque dá aos cidadãos o incentivo para apoiar o governo. Eu nunca vi uma discussão em livro didático sobre a América colonial que não mencionasse essa suposta sabedoria do campeão da indústria infantil, Alexandre Hamilton. A ideia é bastante simples. Como vimos acima, a dívida nacional consiste em ações financeiras, como títulos de governo, contra o Tesouro. Os detentores desses títulos ficariam desapontados, portanto, se o governo caísse, porque seus títulos não seriam pagos. O que os livros didáticos deixam de notar é que, entre parênteses, normalmente, o governo só pode pagar seus credores tributando o dinheiro deles primeiro. Suponha que você me empreste uma nota de 20 dólares e eu lhe entregue um pedaço de papel dizendo 20 dólares na próxima segunda-feira. Pego meus 20 e vou gastá-lo em um bom jantar. Então, segunda-feira chega e você me passa o pedaço de papel. Eu alcanço sua carteira, pego uma nota de 20 dólares diferente e entrego a você enquanto amasso o I.O.U. Você não está feliz por não ter sido atropelado por um ônibus no domingo à tarde? Você poderia nunca ter sido pago de volta. Obviamente, a lógica real por trás da proposta de Hamilton é que capitalistas ricos poderiam emprestar dinheiro ao governo, que então cobraria impostos ao público em geral para pagar os detentores de títulos. Nesse cenário mais realista, os poucos privilegiados apoiariam o regime porque promete usar seus poderes coercitivos para transferir riqueza para seus bolsos. Mas, se esse é o mecanismo que usamos para obter apoio ao regime, por que passar pelas travessuras da emissão de dívida? O governo poderia declarar abertamente à elite Apoie-nos e usaremos nossas armas para desviar dinheiro da multidão desorganizada todos os anos e lhe dar um corte. Abre parênteses Agora que penso nisso, isso provavelmente não teria sido muito popular e mesmo os livros didáticos da história poderiam não aprovar. Fecha parênteses Quando o governo executa um déficit, desfrutando de um maior consumo, há as custas de futuras gerações. Como veremos, há um certo sentido em que essa afirmação é verdadeira, mas, em geral, é muito superficial. Como apontou Ludwig von Mises, para consumir no presente, os recursos devem ser utilizados no presente. Quando o governo tem um déficit, os políticos não usam uma máquina do tempo para literalmente roubar TVs e pizzas de pessoas do ano de 2050 e trazê-las de volta para nosso próprio consumo. Talvez, a maneira mais fácil de ver que algo deve estar errado com a sabedoria convencional seja uma análise financeira. Sim, o déficit acumulado agora significa que nossos filhos e netos crescem em um país com uma dívida nacional mais alta do que teriam. Mas, ao mesmo tempo, o déficit acumulado agora significa que nossos filhos e netos herdam mais notas do tesouro quando morremos. Como observei, há uma certa verdade na afirmação. Os déficits do governo desviam economias do setor privado e, assim, desviam recursos reais de investimentos potenciais e os desperdiçam em linhas improdutivas. Isso significa que a estrutura dos bens de capital físico herdados pela próxima geração será menos desenvolvida do que se o governo tivesse evitado gastos deficitários. Nesse sentido, nossos descendentes serão de fato materialmente mais pobres porque seu trabalho e outros recursos serão menos produtivos, entre parênteses, uma vez que são aumentados por menos ferramentas e equipamentos, fecha parênteses. Mas, o ponto é que não é o valor contábil da dívida nacional em si que indica seu empobrecimento relativo. Pelo contrário, são os suprimentos reduzidos de bens de capital com os quais eles podem trabalhar. Esse insight leva ao clichê final. A dívida é inofensiva porque devemos a nós mesmos. Do ponto de vista contábil, a dívida federal é uma lavagem para o país como um todo, entre parênteses, assumindo que são os cidadãos dos EUA que possuem a dívida, fecha parênteses. Cada título do governo representa uma reivindicação sobre contribuintes, mas apenas se esses detentores de títulos consistirem inteiramente de contribuintes dos EUA. O tamanho da dívida é irrelevante para a riqueza financeira total. No entanto, existem dois problemas fundamentais com esse tipo de análise. Primeiro, como vimos na sessão, Hamilton ignora o fato de que nem todas as pessoas são idênticas. Alguns grupos podem sofrer na rede, enquanto outros podem ganhar. Por exemplo, um imigrante pobre sem poupança que vive de salário em salário, certamente não encontrará que os impostos mais altos, entre parênteses, necessários para atender a dívida, sejam exatamente compensados pelo fluxo de dividendos gerados por seu portfólio de notas do tesouro. Segundo, como vimos na sessão anterior, a dispensa irreverente da importância da dívida ignora o fato de que os gastos com déficit não são apenas uma operação contábil. Quando o governo compra coisas, ele realmente consome recursos que podem ter sido dedicados a outros fins e, em particular, poderiam ter sido dedicados à produção de bens de capital. Mesmo que todos fossem idênticos, de tal forma que não houvesse efeitos distributivos, certamente faz diferença se o governo, com uma receita tributária de, digamos, R$ 1 trilhão, decide gastar R$ 1 trilhão contra R$ 1,5 trilhão. Neste último caso, o comportamento do governo quase certamente reduzirá a quantidade de investimento bruto e, portanto, a produção nas próximas décadas será menor do que teria sido. Este fato tecnológico não pode ser compensado por pedaços de papel emitidos pelo tesouro. Certamente, alguns leitores objetarão que eu estou ignorando o problema mais saliente do nosso estado atual, a saber que indivíduos e governos estrangeiros estão financiando a devastação americana, comprando títulos corporativos e governamentais americanos. No entanto, sempre me incomodei com a ênfase na nacionalidade dos detentores de títulos, porque isso implica que os déficits federais são benignos, enquanto devemos isso a nós mesmos. Como vimos, esse simplismo não é o caso. Conclusão As finanças do governo são um assunto confuso, principalmente quando os políticos usam gastos fora do orçamento e outros truques para encobrir seus rastros. No entanto, os princípios básicos são bastante diretos. Se tomarmos o cuidado de evitar pensar em termos de agregados simples e ter em mente o papel da poupança e do investimento, podemos identificar as falácias em declarações populares sobre déficits e dívidas do governo. Fim da leitura. Fim da leitura. Espero que você tenha gostado da narração. Se gostou, compartilhe com seus amigos aí, que isso vai ajudar bastante o canal a continuar crescendo firme e forte. E claro, se possível, faça uma doação para o canal. Isso é muito importante para eu poder continuar trabalhando aqui a todo vapor. Abraço. Tchau.